Olá, eu sou a Ana Paula e no vídeo de hoje veremos como abastecer seu carro sozinho aqui para essas bandas da Itália. Antes de continuarem, inscrevam-se no canal e não se esqueçam de deixar seu joinha, tá? Bem, muitos postos de gasolina em italiano, distributore di benzina. Você pode até deixar de falar o di benzina, né? Muitas vezes se fala, ah, bitovigina di distributore, muitas vezes só o distributore é suficiente, ou tiveriamo il distributore, enfim, e distributore, alguns, muitos, te dão duas opções quando você precisa reabastecer seu carro. O servito ou self, self, a pronúncia italiana. Servito significa que você receberá ajuda de um funcionário do local, comumente chamado benzinaio, que é o funcionário, né? E provavelmente o preço por litro do carburante é alguns centavos mais caro. Então, self, self, te dá a possibilidade de você mesmo abastecer o seu veículo. Pode ser útil em horários em que o posto não dispõe de funcionários, como de madrugada, ou mesmo para economizar uma graninha. Agora vamos ver como abastecer sem ajuda? Bora lá, então. Vamos abastecer? Bem, assim que você escolher a pompa, que é a bomba de gasolina, com a qual irá abastecer o seu carro, você verá essa tela com as informações sobre o reabastecimento precedente e que mostrará também a atualização do seu próprio abastecimento. Bem, a primeira coisa que você vai fazer quando estacionar seu carro ao lado da bomba é fazer as escolhas convenientes no seu caso. Qual tipo de carburante irá utilizar e se irá pagar em dinheiro ou com cartão? Se for pagar com cartão, é necessário ter um limite de pelo menos, se não me engano, 100 euros, pois nesse caso você não escolhe antes o valor que quer abastecer, mas a contabilização é feita após o abastecimento, por isso que é necessário ter esse limite. Daí você coloca o seu cartão naquele espaço ali e espera que o sistema libere as bombas. Se for em dinheiro, coloque a nota naquele outro espaço ali reservado e atenção, as bombas de gasolina não dão troco, ou pelo menos a maioria, ou vá com o dinheiro certinho, contadinho, ou troque antes com o funcionário do posto. Bem, daí vamos ao que interessa. Abra o compartimento do seu carro, onde irá colocar o carburante. Pegue a pistola que usará para abastecer e vai com tudo. Escolha entre benzina ou diesel. Benzina e gasolina, que podem ser normais, ou seja, super ou extreme, que é aquela com aditivos, que teoricamente dão uma turbinada na tua máquina, o seu carro. Embora existam carros com outros tipos de alimentação, como a alimentação elétrica ou a gás, ainda é mais comum encontrar carros com motor a gasolina ou a diesel. Lembre-se que diesel refere-se ao engenheiro alemão que idealizou o motor a diesel, Rudolf Diesel. Em italiano, embora seja muito usado dizer que como carburante utilize o diesel, é mais correto dizer gasóleo. Por exemplo, ou na máquina diesel, ou na máquina a gasóleo, é a mesma coisa. Mas o mais correto é gasóleo. Embora seja comum dizer diesel. Terminando o abastecimento, coloque a pistola no lugar e pegue a sua rixevuta, que é a notinha. A maioria dos lugares te dão o álcool higienizante ou o lencinho umedecido para limpar as suas mãos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e até a semana que vem. Beijo!